Música Eu já fui roceiro no Triângulo do Mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa E quatro barrigos de... Eu tinha dois boicarreiros, muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira, catorze, vaca leiteira E um arroz ao novo banhado Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mar tava forgado, todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tememos raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso, eu resolvi vender o sítio Pra vir morar na cidade Já faz mais de doze anos que eu aqui estou morando Como tô arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade não é lugar de ir caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver não tinha nada Se mandou pra outra banda Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem surgir Nem é encalzada Até mesmo minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de proia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo em Cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da panhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo do Mineiro Nem sei como se deu isto Quando eu vendi o sítio Pra ver morar na cidade Se almoço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Eu fumo desde Três anos de idade Isso a minha mãe contava Meu pai era fumeiro Fazia dor de safra De fumo de cem Arroba Fazia um dê Então o pai fumava direto Então a minha mãe contava Que o Eu nem lembro Quando eu comecei a fumar O senhor não lembra? A mãe contava Que o pai enrolava o cigarro Pra nós Pra mim e pros irmãos meus Que nós tudo fumo Nós temos quatro irmãos Tudo pita Tudo pita? Tudo É um sistema caipira Nosso Tá Ô seu Geraldo Então O seu pai era fumeiro Meu pai fumeiro O que que faz um fumeiro? Então A profissão do povo Na época Era fazer fumada Pra vender Era o ganha-pão deles Na seca Tava tudo fazendo fumo Tudo quanto é morador Que tinha aqui Pra andar Vou fumar E fazia Quando era no fim do ano Vinha os compradores Lá de Bragança Do Corpo de Bom Jesus Comprava fumada E limpava os cantos De fumo dos homens Levava de caminhão Caminhão vinha na venda Lá do Que era da serra Lá Lotava de rolaiá de fumo E ia embora Pra Bragança Pro Corpo E daí A gente saia Lá a gente pacotava Tudo de quilo Dois Cinco Dez E saia vendendo E ia até Até São Paulo E além do fumo Vocês plantavam outra coisa Também? Fazia outra atividade? Não Não Plantava Não Plantava de tudo Porque de roça Plantava mil Feijão Cenoura Bandioquinha Batata doce Ervilha Então o fumo Era mais uma atividade Só? Era O fumo Era uma Porque até que Quem era bem Bem excitado De vida Na época Não plantava fumo Porque o fumo Demora muito O fumo Desde que saneia Semente no canteiro Pra fazer a muda Até apurar Na hora de vender Vão um ano A vida inteira Então o senhor Trabalhou na roça Na vida inteira Nesse lugar aqui Nesse lugar Eu fui nascido E criado E até hoje Aqui Nunca morou Em outro lugar Nunca Mas você nunca Nenhuma vez Não pensou De ir pra cidade? Não Eu não tinha Inclinação De ir pra cidade Seu Geraldo O senhor Tava falando Que eu fumo Desde os 3 anos De idade 3 anos Mas a saúde Como que é? Você toma algum remédio? Alguma coisa? Não? Não Não toma nada? Nem pra pressão? Nada? Não Eu sempre dou uma medida Na pressão A pressão minha Até um pouco baixa Já fizerme de sangue Faz uns 3 anos Não deu Não deu nada Nada De problema E quando o senhor Tá doente Sem uma gripe Por exemplo Você toma o que? Não Eu tomo chá de casa Caseiro Que planta é? Ah Tem várias plantas Tem a folha de laranja É um remédio Pra gripe Tem um remédio Que no terreno Tá de levante É um patócio É um mundo É Eu queria que você Mostrasse depois Pra nós Depois a gente vai lá Depois não Mostra Dá uma andada Aí você vai falando As plantas que o senhor tem Tem a alça-peixe Esse é do pasto Então nós fazemos uma bagunça De remédio Numa panela E nós cozinhamos uma charopada E bota o que? Bota açúcar? Açúcar E o remédio sem açúcar Ele é frio O remédio pra gripe Tem que ser remédio quente De a gente suar Bebe uma charopada E deita na cama E cobre bem Quando é um constipado Aquilo soa de charcar Sai tudo constipado Sai constipado E assim Às vezes dor de barriga Só não tem essas coisas Assim prisão de ventre Não Às vezes tem dia Que eu ataca um pouco Mas é coisa Coisa mínima também Mas aí você toma alguma coisa Não Pra atacação Nós usamos a marva doce Tem um remédio também Pra ter de arva doce Atacação? O que é? Fala atacação O que é atacação? É gás, né? É gás É gás Nós faz a atacação É o costume Certo Seu Geraldo E outras coisas Assim Às vezes não dá problema Do fígado Dor de cabeça Essas coisas Não Eu tenho uma dor de cabeça Sempre Mas pra mim é da vista Porque eu ando com a vista Bem fraca Eu ando bem ruim de vista Eu acredito que sei da vista Que dá uma dor muito fraquinha Na cabeça Mas o senhor não vai fazer óculos? Por que não? Ah, eu vou ir Porque essas coisas Essas coisas Eu acho que até A gente não acostuma Porque eu estar de óculos Tipo Pra gente trabalhar na roça É triste Porque ele Embaça Já tem que tirar Limbaça Não é pra gente trabalhar na roça O certo é de corpo livre Nessa Porque esse povo antigo Chico não ia no médico Só mesmo na Na última hora Nessa Mas a gente é meio alargado Enquanto tá Tá dando pra ir Vamos ir Não é assim No batismo É aqui que é o que eu trago, deixa o milho lá no canto. Soplanta o milho? É, eu planto o milho. Daí eu trago a paia aqui e aqui nós vamos estragando ali o rato. Então a gente corta essa paia macia, lisinha. É a de fora, a de dentro, qual que é? É, só que a de dentro é muito fina, se o fumo for forte, daí a gente não aguenta, tudo muito forte. Deixa eu dar uma filmadinha ali, ali então esse é o depósito de palha? É o depósito de palha. E essa palha é só para fumar? Não, essa palha a gente faz várias coisas com ela. O que mais que o senhor faz? Não, ele faz antigamente essas esteiras de pôr na cama de palha, puro de palha e fica bonito. Era o colchão, né? Não, esse tinha o colchão também, o colchão de palha, daí rasgava a paia e ponhava no colchão, enchia o colchão de palha. Eu quero filmar o que o senhor está fazendo. Não, daí a gente faz assim, viu? Ah, o senhor está fazendo ela ficar... Ficar lisinha, né? Esse é para ficar liso. Aí o senhor corta no tamanho do cigarro. É, tá vendo? É uma baça. A gente pega uma baça de cortar a palha. Cadê esse jeito aqui? Não funciona. Agora a gente tem que falar que eu deixei o fundo. Ah, então vamos lá. Mas vamos lá. Ainda tem o costume de molhar ela, passar na boca, para ela ficar legal mesmo. E o canivete tem que ser bem moladinho, como que é? Não, muito molado, muito molado. Não é bom, porque ele corta o dedo. Não, ele tem que ser meio... Meio mais ou menos. Muito cortado, não é bom. Aí só faz na mão isso aí. É, agora vamos... Nós falamos gaiá, o fumo, agora o... O nome certo é de chavá, né? Nós somos tudo... Como eu diz o barrigo, tudo caipira. Nós somos... Já aprendimos... Fomos criados naquela vida caipira. Então nós só falamos... Nós só falamos caipira. Nós somos criados naquela vida caipira, nós somos criados naquela vida caipira. Agora vai enrolar, viu? Mas você vai usar toda essa palha, aí você vai cortar um pedaço depois? Não, porque eu vou usar ela assim. Porque ela é fina, daí o cigarro fica muito forte. Ah, então você enrola com bastante palha. É, o fumo sendo mais fraco, a gente enrola com um pouquinho a palha. Mas se ele for forte, a gente enrola com... Se for forte, a gente põe mais palha, porque ele enfraquece um pouco, cara. Então é para diluir ele? É. Está prontinho. Está prontinho, prontinho. Mas o senhor apertou bastante ele ou deixou ele mais... Não, não pode apertar muito, porque senão a fumaça não passa, né? Tá certo. Ele tem uma média que não pode apertar muito. E religião, seu Geraldo? Não, religião sempre... Sempre nós fomos nesse batido que tinha o pessoal religioso, como tem até hoje. que... Então, é esse ritmo. Que sempre a religião nossa foi católica. Sempre católica. Nunca... Eu nunca variei de religião. Fui criado nessa... Nessa religião católica e... Agora que eu vou até o fim, né? Porque fomos criados nessa... Aqui. Aqui pra cima, né? É, ali pra cima, ali ó. Eu já entrei na escola, eu tinha 17 anos. O senhor queria aprender a ler e escrever? Não, eu queria porque eu não conhecia o que era o ar na vida. Daí veio uma professora aí de São Dendo, que é a da família do povo da fazenda, e montou uma escola à noite. Então nós tínhamos, acho que uns 25 homens na escola. 25? Uns 25 alunos, rapaziada, homens... Formados. Formados. Daí quando foi... E tinha o... A prova que era no fim do ano, até ninguém falava prova, falava exame. No fim do ano vinha o exame. Aquilo que passou, passou. Aquilo que não passou, continuava. Daí com quatro meses de escola, eu passei. Poxa, pô. Só fiz o primeiro ano com quatro meses. Daí passou pro segundo. Eu não cheguei a fazer nem uma semana do segundo ano. Virou bagunça, uma rapaziada muito bagunceira. Aí o senhor saiu? Daí saiu tudo. Daí ela acabou com a escola. Ah, ela acabou com a escola? Sim, ela acabou, acabou. Com a escola, daí fiquei com isso. Então eu assino meu nome em qualquer repartição que seja, mas... Mais que isso não? Não. Aí o que eu aprendi deu pra viver, porque eu aprendi também em conta. Mas você não aprendeu na escola ou não? Não, a conta eu aprendi na escola. Na escola também? Na escola. Ah. Aham. E depois eu fui guardando aquilo. Então eu... Quando... O povo se admira, os filhos vão fazer uma conta, qualquer. E eu na cabeça eu faço honra de Deus. Na ideia. Aham. Eu faço qualquer conta de ideia, assim. Eu junto, de pedaço em pedaço. Depois eu somo tudo junto. Quase aqui. Eu fico admirado de dizer isso, né? Tipo, é que Deus dá o dom pra gente na cabeça. Ô, seu Geraldo, e história de assombração? O senhor acredita em assombração? Como que é? Ah, não sei, Chico. Porque esse povo antigo contava muito de tanta assombração que tinha. Não sei. Tá em lugar assombrado. Outros lá não tá em lugar assombrado. Depois de uma data pra cá, acabou essas coisas, né? Não foi depois que a luz chegou que mudou as coisas? Eu não sei. Porque essa luz chegou aqui pra esses mais ricos aqui. Foi em 77. Então... Agora não sei. Porque, uai, o povo conta tanta causa de assombração antiga mesmo, né? Tem alguma que o senhor gosta? Alguma causa que o senhor gosta de assombração? Não, tem muita causa. Até divertir assombração. Você quer contar alguma que o senhor gosta? Meu pai contava muito do homem que ia... O homem vinha umas caixatas boas, indo à venda. E depois ele embora pra casa dele, ele passava num capão de mato. E esse capão de mato que tinha uma arma até ardida no cabeceiro do mato, morava lá. Então, se o cara chegou no fundo do mato, de noite, escuridão, não achava o... O trigo pra seguir, disse que era uma arma perdida e gritou na cabeceira do mato. Tô perdido. O Beudo gritou no fundo, mais perdido tô eu. O bicho... Desacupou, olha. Não, não. Aquilo tá pior do que eu, hein? Mas eu nunca vi nada. Nada? Porque eu sempre andei na boa fé. E a gente põe Deus em primeiro lugar na vida. Agora tem... Eu acho que por causa da assombração, muita gente abusa, hein? Abusa, né? Porque a gente não pode abusar, gente. Porque as coisas do outro mundo tem, tem também. Eu sei, eu acredito que tem. Então a pessoa não vai abusar, tem que sempre andar na boa fé. Porque a gente tem Deus, cara. Porque a gente tá... Tá com tudo. Tá com tudo. Tá com tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.